Olá, bom dia a todos e a todas, eu sou Igor Sacramento, estou com vocês aqui para mais uma live sobre saúde e hoje a gente vai falar de um tema muito interessante que é o REIC, os benefícios para o bem-estar e para o sistema imunológico a gente vai contar com a participação da Carla Corain para conversar com a gente sobre o REIC e seus benefícios então não deixem de fazer perguntas, o nosso esquema é basicamente o mesmo, vocês vão fazendo as perguntas e eu repasso para a Carla, a gente vai fazer um bate-papo aqui Carla já entrou? Já entrou Oi Carla, tudo bem? Oi Igor, tudo bem e você? Tudo bem, em primeiro lugar gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite para compartilhar o seu conhecimento, sua experiência com a gente nesse momento de tanta fragilidade, vulnerabilidade para tantas pessoas, em vários níveis, a gente poder falar um pouco de bem-estar, de qualidade de vida e como que o REIC pode ajudar nesse momento e no momento vindouro, depois dessa pandemia, nesse momento crítico mas antes disso, eu queria te perguntar sobre a sua experiência e a sua relação com o REIC, com as terapias holísticas como é que isso se deu na sua vida Bom, primeiro eu quero agradecer a todos vocês, o Augusto por ter convidado você por ter, por a gente poder trocar esse conhecimento, poder disseminar essa ferramenta tão poderosa que pode ajudar tantas pessoas no ensinamento pela Cláudia e pelo Artur, por todo o apoio, então gostaria de agradecer a vocês pra mim é uma honra muito grande estar aqui batendo um papo pra gente também, com certeza então acho que eu vou falar um pouquinho da minha história e bem isso que você falou, de como o REIC, as terapias holísticas entraram na minha vida Bom, a minha história Ela se assemelha um pouco Que a gente está vivendo aí nessa pandemia Eu tive uma infância muito feliz Era uma infância muito alegre Meu pai era uma pessoa muito alegre Era uma alegria de viver muito grande E quando eu tinha 11 anos Meu pai faleceu Então eu perdi um pouco a alegria de viver Minha vida passou a ser meio vazia E quando chegou nos meus 18 anos Isso estava sendo resgatado Aquela alegria de viver A descoberta da vida Me descobrindo como mulher O primeiro amor Namorando E aí minha mãe morreu E nessa fase Em um pouco mais de um ano Eu atravessei vários lutos Minha mãe morreu E eu estava desenvolvendo uma amizade muito grande Com a minha sogra Depois que minha mãe morreu Eu fui morar com as minhas avós Minha avó desencadeou uma metástase violento A mãe desse meu ex-namorado Teve uma morte bem trágica no Japão E a gente não teve estrutura Terminou Minha avó faleceu Quer dizer Vários lutos em um pouco mais de um ano E o que ficou para mim disso Foi que eu passei a sobreviver Uma vida sem propósito Eu passei a ter medo de sonhar Porque a vida podia me tirar Então eu tinha medo de ser feliz Porque realmente o que a vida tinha me apresentado Eu não aceitava Eu negava aquilo lá Então, por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que a pandemia Ela se assemelha muito a essa minha história E os japoneses têm um termo que eu gosto muito Que não tem uma tradução para o português Que se chama sono É como se fosse um terroir Eu trabalhei muitos anos com vinho Então, o que é um terroir para o vinho? Um vinho para ele ser completo Para ele ter uma harmonia Para ele ter uma complexidade Uma completude Ele precisa de um terroir O terroir é o tipo de solo A inclinação, a insolação São vários fatores que contribuem Para que esse terroir Faça um vinho completo E o sonho é mais ou menos isso O sonho é uma trilogia Do nosso pensamento Do nosso desejo Sonho, propósito de vida E do nosso sentimento mais profundo Então, quando eu vivi tudo isso Eu perdi o meu propósito Eu perdi um sonho Eu passei a não ter sonho na vida O meu sentimento mais profundo Era o medo de ser feliz Era o medo de começar a realizar alguma coisa E a vida me tirar de novo Tudo que eu tinha E onde o rei que entra nisso Até que, daí, assim Eu passei a ter uma vida De sobrevivência De sobrevivência Um propósito Que não tinha um porquê Até que, em 2018 Eu desencadeei uma depressão violenta Que é a consequência De uma vida sem um porquê De um sonho desequilibrado De um sonho em desequilíbrio Sem falta algo nesse sonho E quando eu tive essa depressão Eu resolvi resgatar as terapias holísticas Que eu já tinha vivenciado Esse tratamento por inteiro E aí o rei que entrou na minha vida Como que o rei que entra? O rei que trabalha exatamente com o sonho Ele equilibra esse sonho Então, hoje eu tenho um propósito Eu tenho um propósito muito firme A gente está atravessando uma pandemia Como todos, eu estou me vendo muito Se a gente contar aí Eu conto como seis áreas da minha vida Dessas seis áreas Uma dessas áreas Ela é essencial para eu alcançar meu propósito É a área que eu mais estou enfrentando desafios Mas isso não está me tirando O meu sonho Eles não são Problemas Eu vejo como desafios Então, cada dia eu tenho que superar um Essa outra área da minha vida Eu estou enfrentando um luto Não é um luto de morte Mas é um luto de um amor Que realmente Eu estou tendo que enfrentar esse luto Então, é uma dor muito grande Mas o meu sono, hoje Ele está muito equilibrado E o que me faz isso É o reiki Como Ele trabalha as nossas emoções E eu consigo ter esse sentimento Muito bem enraizado Então, eu consigo Trabalhar os meus desafios Para alcançar o meu propósito Então, o reiki É isso Eu não sei se você já assistiu A Vida é Bela Eu amo esse filme Eu já assisti Acho que umas três vezes E é exatamente isso O sonho dele É muito bem equilibrado O contexto é muito triste Ele está num ponto de concentração É tudo muito triste Mas o sonho dele Está equilibrado Ele tem um propósito Ele quer encontrar a família dele Ele quer salvar a família O filho Encontrar a mulher Então, em todo E ele não nega O que está acontecendo Porque o que aconteceu Quando eu vivi a minha história Eu neguei Eu não aceitei Que a vida me entregou Eu briguei com aquilo E eu me rendia Aos meus sonhos Deixei de sonhar E briguei com a vida A raiva era muito grande Então, quando a gente aceita Que a vida me entregou Eu não me rendo Eu aceito Tenho isso Mas eu equilibro O meu sono Então, o hate É essa ferramenta O hate hoje É o que me estrutura Para eu chegar Onde eu quero Que bacana Bela história Experiência De contato E eu fico Fazer uma pergunta Que eu acho Que é uma pergunta Que para muitos Que estão aqui Podem conhecer menos Ou mais Então, eu vou fazer O que é O hate Né? Pode ser uma pergunta Banal Para quem já conhece Há muito tempo Mas acho que é sempre bom Falar Explicar O que é E sobretudo Como você entende Né? O hate Para isso Eu vou falar um pouquinho Da nossa medicina tradicional Só para chegar nisso Para isso Então, a nossa medicina tradicional Ela trata e olha Para o nosso corpo físico Né? Ela cuida de tudo Tudo aquilo que é até um átomo Então, ela é essencial Para o nosso corpo físico Mas se a gente se comparar A um computador O nosso corpo físico Seria o hardware do computador Né? Então, a medicina tradicional Ela cuida desse hardware Mas o computador Ele não funciona Sem software Né? E o que são O que é o nosso software? São os nossos corpos sutis Né? A gente tem aí Cinco corpos sutis Né? A gente tem O nosso corpo vital Que é responsável Pelos nossos sentimentos Que é exatamente isso Né? O meu sentimento Que estava enraizado Ele estava enraizado no medo Né? Então, isso é o nosso corpo vital O nosso corpo mental Ele é responsável Por atribuir Um significado A esse sentimento Gerado no corpo vital Sentido No corpo físico Aí nascem as nossas emoções Não sei se ficou claro E aí a gente tem E aí a gente tem Os outros corpos Né? Que seria o supramental O corpo O espírito Né? O corpo espiritual O que o reiki faz? O reiki é uma ferramenta natural Né? O reiki é O reiki é A energia universal A energia do amor A energia universal O que é a nossa energia vital E aí a gente trabalha Com essa ferramenta Através da imposição das mãos Então, quando Eu aplico o reiki A minha mão Eu sinto uma bola Muito quente na mão Então eu sinto essa energia Canalizando O que que essa energia faz? Ela equilibra o nosso corpo vital Que é responsável Pelo sentimento E ela desbloqueia As emoções Que foram geradas Pela nossa mente E que ficam bloqueadas Aí no nosso Corpo vital Com o corpo físico Isso gera doenças, né? Pela visão das terapias holísticas Pela visão das medicinas Milenares Orientais A doença Ela nasce daí Né? Ela começa Tudo começa daí Então o reiki É isso Eu não sei se eu respondi Se faltou alguma coisa Porque às vezes eu... Não, respondi super bem E fiquei pensando também Quer dizer Então tem uma Tem uma dimensão Da imposição das mãos Né? Usa-se algum outro produto Alguma Algum instrumento Alguma coisa Ou o trabalho é Dessa energização Pela imposição das mãos É... Pro reiki Pro reikiano É a pessoa que trabalha Com reiki Trabalha no sentido Não é trabalhar Né? Você pode ser um reikiano Só pra você Pra se cuidar Né? Isso é... Ele gera uma expansão De consciência Muito grande Porque ele vai Eliminando essas emoções E a gente vai Se conhecendo melhor Chegando em contato Com esse sono Alinhando esse sono Então... É... Pro reikiano É muito importante Duas coisas A primeira é a meditação A meditação é importante Pra todo mundo Né? A meditação é como Escovar os dentes A gente precisa escovar A nossa mente Né? E como? É a meditação Então o mestre Nikao Zui Que descobriu o reiki Ele falava isso Né? Peraí Pra mim travou um pouco Vamos ver se a Carla volta Trava... Voltou Voltou É... Até onde foi? A nossa mente? Você falou do... Do mestre Mikao Zui É isso? Não sei se falei o nome É... Mikao Zui Então ele falava muito Da importância da meditação Né? Por quê? Qual que é o papel Da nossa mente? A nossa mente Ela... O papel dela é nos proteger Mas ela é como... Sabe aquela mãe Superprotetora Que de tanto querer proteger Destrói a vida do filho A nossa mente é isso Ela quer tanto nos proteger Que cada vez que a gente Tem um sentimento Ela gera uma emoção Ela gera uma emoção Que é por... Instinto de proteção Mas aquilo nos destrói Então a importância da meditação É isso É a gente passar a dominar a nossa mente Não ela dominar a nossa vida Então a meditação é muito importante Para o rei E os cinco princípios O rei que conta com os cinco princípios Que o rei que ano Ele deve todos os dias Após uma meditação De manhã Medita E reflete sobre esses cinco princípios Ele tem que estar muito bem enraizado Quais são esses cinco princípios? O primeiro é Só por hoje Eu não me zangarei Então quando eu Quando eu me permito Ficar no sentimento de raiva Quando eu não transmuto essa emoção É normal ver a raiva Mas eu preciso transmutar O rei que ele te ajuda a transmutar Essa energia Quando eu fico no sentimento da raiva Eu bloqueio o meu chakra básico Que é o primeiro chakra Então ali já é o princípio da doença E consequentemente O que eu alimento dentro Eu extermizo O que eu tenho dentro Eu vou exterminar Então a doença gera E eu ponho para fora No outro O segundo princípio É só por hoje Eu confiarei Aí você está agindo No segundo chakra O que a preocupação faz? Ela roda a alegria de visita Então ela bloqueia o chakra O segundo chakra O terceiro princípio Já começa a cura É só por hoje Eu serei grata A tudo e a todos É a aceitação Não é eu me render Ao que a vida me entregou Não é eu brigar Com o que a vida me entregou É eu aceitar O que ela me entregou E eu mudar O que é possível mudar É que não é o apoio O quarto É só por hoje Eu farei meu trabalho honestamente É muito mais do que eu honestamente Eu estou conversando com você Então eu tomo aqui agora E o quinto É só por hoje Deu branco Só por hoje Eu Nossa Só por hoje Eu não me zangarei Só por hoje Eu confiarei Só por hoje Eu serei grata A tudo Ah, só por hoje Eu serei gentil Com tudo e com todos Essa gentileza Ela começa comigo A partir do momento Que eu aceito As minhas imperfeições Eu aceito Que eu estou Em um processo de evolução E aí eu aceito Que você Não é um ser perfeito Assim como eu E isso gera Também a aceitação Eu não brigo mais Com a vida Eu não exijo Que meu filho seja O que eu quero Que ele seja Eu permito Que ele seja O que ele é E ao longo Da minha vida Minha filha Passou por isso Eu exigia Que eu queria O que eu não tinha O meu vazio Eu queria Que ela fosse Hoje eu estou Completa Então o que ela é Eu amo Incondicionalmente Eu admiro Incondicionalmente Então tudo Começa em nós É interno Tem uma Queria falar Uma reflexão E aí voltando No que você Falou antes No Brasil Somente em 2006 Foi estabelecido Pelo SUS O que a gente chama No campo da saúde De política nacional De práticas integrativas E complementares Em saúde E o reiki A meditação A arte Terapia A acupuntura E tantas outras Foram Foram Incluídas No sistema Único de saúde Ou seja No sistema público De saúde Queria que você falasse Um pouco da importância Desse movimento Que de certa maneira Se a gente pensar Na medicina Milenar Tradicional Oriental É tardio Porque São tantos e tantos anos Dessas práticas Mas ao mesmo tempo Foi uma conquista E queria que você falasse Um pouco dos benefícios Que você observa E como é que foi Esse processo Dessa conquista De que também Você faz parte A sua história Também é parte Desse processo E dessa conquista Realmente É um Grande avanço Porque Se perdeu isso Essa prática O reiki Ele tem Pouco mais De cem anos Mas essa prática De imposição Das mãos Tem mais de oito mil anos Isso é relato Mais antigo No Tibete Hipócrates Que é o pai Da medicina Ele trabalhava Nos pacientes Ele com imposição Das mãos Há 460 anos Antes de físico Na Grécia Os índios guaranis No Brasil Eles trabalham Com a técnica Mabeu Então isso tem Diversas estruturas Isso é muito antigo E as práticas Integrativas Complementares E ioga É uma prática Complementar Integrativa Complementar Diversas Cuida do ser humano Como um todo E a nossa medicina Tradicional A nossa vida Modena Ela passou A ver Só a matéria Principalmente Aqui no ocidente A gente Vem de uma Cultura Que a gente Está adequado A cuidar Só do que a gente vê A se importar Só do que a gente vê A matéria A medicina Tradicional É isso Ela cuida Do que é visível Aos olhos Até o ato Então Esse resgate De compreender O ser humano Como um todo Ele Ele é muito necessário Porque a gente Hoje a gente vê O problema Da saúde mental De tudo isso O esquecimento Desse todo Desse cuidado Com o todo Se tornou uma coisa Eu só cuido Do que eu vejo Então esse resgate É muito necessário Então Em 2006 Foi quando Acho que Se não me engano A OMS Reconheceu Acho que em 95 As práticas Integrativas Que foram implementadas Mas o SUS Ele introduziu em 2006 Já é um grande avanço Os hospitais do Brasil Se você pega O Ciro Libanê Tem um trabalho Espetacular lá dentro Com o REIC Com o Centro De Terapias Integrativas A maioria dos hospitais Em Brasília Aqui em Campinas O Hospital de Câncer O Hospital Bobrim Então assim Está tendo um resgate Porque A gente Fez o caminho De ir para o materialismo Um extremo A medicina Tem grandes avanços A gente não vive Sem uma medicina Tradicional Tem grandes avanços Mas o que ficou falho Foi esquecer do resto Avançou Só que desavançou De uma parte Perdeu O principal Então Agora Essa junção É um Um salto Muito grande Você juntar Tudo isso O processo É Muito maior E eu digo isso Nos benefícios Se você pega o REIC Eu vou falar do REIC Claro O REIC É o que eu uso Para mim É a ferramenta Que realmente Me alinhou Esse sonho Que me tirou De uma depressão Que realmente Fez tanta diferença Na minha vida Então se você Pega os benefícios Do REIC Como uma expansão Da consciência Se você atrela A uma terapia Por exemplo Falada Que seja O que acontece A terapia falada Você está processando O mental E o REIC Ele está pegando Mais aquilo Então ele está limpando Aquele Aquele sentimento Está enraizado De Eva Da minha Ele está Ele está Translutando Essa emoção E quando você Processa Isso O salto é muito Grande Você tem um salto Tem um ganho Muito grande De complementar Por isso que é uma terapia Integrativa Complementar Você complementa Assim como Em câncer Tem estudos Tem Tem Da USP Que tem Na Universidade Da Durdinha Mas se você pegar Na plataforma Da Se você No caso De um câncer O que Que tem Essa pesquisa Eles pegaram Ratos Para eliminar Todo e qualquer Efeito placebo Então ratos Com células Cancerígenas Eles Aplicaram Reiki Logo após Mediram Então as células Imunológicas Dos glóbulos Brancos Eles dobram A capacidade De reconhecer Uma célula cancerígena E destruir Então quando você Junta isso A um tratamento Tradicional O seu salto É muito grande Não Respondeu muito bem Acho que Isso está falando É importante Como que pode Integrar E pensar O ser humano De maneira Mais integrada Integrada Consigo mesmo Integrada Com o meio ambiente Integrada Com sua história Integrada Com Acho que As práticas integrativas Ajudam Muito A esse processo De integração E aí eu queria Que você falasse Um pouco Eu tenho algumas Perguntas Em relação A Aos tipos Como As pessoas Que procuram Que tipos De problemas Em geral Elas têm Por que elas Procuram Ao longo Da sua experiência Você contou Um pouco Da sua experiência Pessoal Mas também De pessoas Que procuram Imagino Que você Conversa Com essas pessoas Como você está falando É uma entrega Muito honesta E sincera Então o que Na sua experiência Em geral Vem como procura Ou se é muito Variado Enfim Só para você Contar um pouco Essa chegada Das pessoas Eu vejo Dois perfis Tem as pessoas Que vêm Para a terapia Que procura Como uma terapia Integrativa E na verdade Esse perfil Acaba evoluindo Para o outro A maioria das vezes E é Quem realmente Procura o curso Faz aquilo Para um alto Para um benefício Próprio Ou para levar Como uma profissão Que hoje é reconhecida Como uma profissão Sim Mas a grande maioria São pessoas Que já estão Desenvolvendo Essa Essa preocupação Com o bem-estar Com a saúde Da família Dos filhos Porque é um cuidado Com o todo Então a procura Geralmente É isso Hoje na pandemia Principalmente pelo Conselho Nacional De Saúde Ter recomendado O reiki Como uma terapia Integrativa Com Procovid Está tendo também Muito essa procura Da sessão Porque o reiki A gente trabalha A partir do nível 2 A gente trabalha A distância Então eu não preciso Mais da presença Fica Eu te envio Daqui Eu sinto A tua energia Aqui Desde que você queira Desde que você peça Eu te coloco Dentro da minha mão Então você recebe Essa energia E realmente É uma transformação Muito grande Então Hoje essa procura Está indo também Para esse lado Por causa da saúde Por causa desse tratamento De comida Mas O principal É muito pelo bem-estar O bem-estar Ele antecede A saúde O bem-estar É o que realmente Nos dá a saúde E pensando nesse Me respondeu Esse bem-estar Entra De várias ordens É um bem-estar Que é físico Que a gente sente No corpo Mas pelo que Você está E se eu entendi bem A questão do sonem É um bem-estar Também emocional E um bem-estar Também ligado A sua existência No mundo Então eu queria Que você falasse Um pouco disso O quanto é Importante Também O cultivo Desse bem-estar Para a saúde E aí É uma Desconfiança Minha Acho que aposto Que a recomendação Do Conselho Nacional de Saúde Em relação a RIC Para atender o paciente Covid-19 É também Para Para beneficiar Esse bem-estar Esse acolhimento Essa Queria que você falasse Um pouco disso Eu vou começar Pelo final Tá Então se eu perder Alguma coisa Você me fala Tá Aí eu volto Também É para esse Que esse é a base Consequentemente O sistema imunológico Ele se fortalece muito Né Então Você trabalhando isso O sistema imunológico Ele vai te defender Muito melhor Assim como A minha mente Precisa Para ela funcionar melhor O meu sistema imunológico Ele precisa Descansar Para ele Se proteger Para ele realmente Me proteger mais Então O sistema imunológico Fortalece Porque é uma consequência E aí A gente Vai voltar Exatamente O rei Ele é Trava um pouquinho Vamos ver Vamos ver se volta Vai voltar Pronto Voltou É Você parou Falando do Do rei Que Na segunda fase Do benefício Do rei Desse estado emocional Então Tem uma frase Que eu tinha Você falava Que antes Eu Eu compreendia Na minha mente Mas eu não entendia Hoje eu entendo Porque eu duvido Em cima Para ser feliz A gente não precisa Sair do lugar A gente precisa Ser Simpétrico Esse empreendimento E O que é Esse sonho Que a gente estava Começando O trecho Aí a gente pode Falar um pouquinho Da Da inteligência Especial Terceira inteligência É Acho que Tem uma vez Cinco Nasceu A inteligência Que A inteligência Nacional E assim De novo A inteligência Não adianta A gente ter Um QI Super Elevado Se a gente Não tem Essa inteligência Emocional E aí Em 1999 O Filano Ramachandran Um neurocientista E o Esqueci o nome do outro Eles Notaram Que a gente Tem uma Área do cérebro Que ela é Ativada Quando a gente Fala Conversa Se interessa A respeito De um propósito De vida De um propósito Maior E até que Nasceu Em 2000 Uma Filósofa Dana Zohar Ela nasceu Esse conceito Da inteligência Espiritual E o que é Essa inteligência Espiritual No livro dela Ela fala Quais são As características De uma inteligência Espiritual Primeiro Essa busca Esse autoconhecimento Isso é muito importante Pra gente Realmente Se conhecer Eu conheci Meu sono Eu conheci Meu sentimento Eu conheci Meu desejo Meu sonho Eu realmente Tenho um propósito E aí São dez Que ela vai falando E desenvolve A compaixão São pessoas Que desenvolvem Por que A vida passa Tanto Por que Que tem Responsabilidade Sobre Sobre a vida A vida é feita De escolhas Eu escolho Eu escolho O que eu faço Com a minha Com a pandemia Eu estou atravessando Um luto Mas eu escolho O que eu vou fazer Com isso Então E aí ela vai Coloca essas características E é onde o rei Que entra nisso O rei Que pra mim Eu vejo Que ele desenvolve Naturalmente Essa inteligência Espiritual Ele vai Desenvolvendo Então Esses benefícios Esse preenchimento Ele realmente Passa a ser Sólido Interno Você passa a ter Uma estrutura Em porquê Da vida Né E Consequentemente Os benefícios A minha relação Melhora A minha relação Com o mundo Melhora Porque a minha Relação interna Comigo mesmo É de aceitação Eu aceito As minhas imperfeições E eu me amo Apesar de Né E eu amo O outro Apesar dele Porque eu entendo Que ele também Está num processo De evolução Assim como eu Eu não sou perfeito Eu não sei se Faltou Não Respondeu Respondeu Eu fiquei com uma dúvida E aí queria te perguntar Quando você falou Da questão De nível 2 Né Que é Essa possibilidade Dessa Vou usar a palavra Transferência Não sei se é isso Imposição Energização Talvez seja melhor Essa energização Que pode ser Não presencial Pode ser remota Desde que Haja Essa conexão Entre Aquele que recebe Essa energia E quem Energiza Eu queria que você falasse Um pouco disso Como é que é Esse nível 2 Eu fiquei Pra explicar Ele chama Ele é conhecido Como a transformação Ele realmente Transforma De dentro pra fora Por que? A gente passa A trabalhar O rei que trabalha Com símbolos Assim como Amadeus Dos índios Guaranis Também Eu também aplico Amadeus Também trabalha Com símbolos A gente se conecta Através de símbolos Esse símbolo Ele é Explicado Pela matemática Pitagórica E no cérebro Ele também Tem um porquê É como se a gente Ligasse um interruptor De luz Então eu conecto Com isso No nível 1 O símbolo Que a gente trabalha No nível 1 Ele trabalha Mais a corpo físico Então ele Desbloqueia Essas emoções Que estão bloqueadas No meu corpo físico No nível 2 O aprofundamento É muito maior É um salto Muito grande Porque eu passo A trabalhar Com símbolos Que eu trabalho A distância E que eu trabalho O meu inconsciente Então eu Consigo me libertar De sofrimentos Desnecessários Que a minha mente Causou Né? Essas emoções Que essa mente Vai Então eu consigo Transmutar Essa energia E o lance Entender Entender O que acontece E aí O Einstein Em 1935 Ele queria provar Que isso não era possível E ele provou Que realmente Isso é possível Essa energia A distância E aí É o princípio Da não localidade O que é esse princípio Quando o Einstein Provou isso Ele provou Em objetos Objetos quânticos Mais recentemente Um físico Mexicano Acho que foi Ele fez essa comprovação Em seres humanos Então ele colocou Duas pessoas Para meditar Em salas Separadas Que não tinha Troca Nenhuma De Nenhuma interferência Entre uma e outra A única intenção Era essas duas pessoas No início Da meditação Manter uma conexão Pronto Cada um foi Meditar Uma dessas pessoas Começou a receber Flashes de luz Instantaneamente A outra pessoa O cérebro dela Ativou Nos mesmos locais O que é isso? É o princípio Da não localidade Então Isso prova Essa Essa energia Essa troca De energia Na verdade Não é uma troca Mas Esse envio De energia A distância E realmente É algo Impressionante Há uns 20 dias Atrás Uma pessoa Contratou um pacote De sessões De 15 dias Para uma pessoa Da família Que estava Internada Em São Paulo Eu estou em Campinas E essa pessoa Estava na UTI Ela estava Ela tinha tido Um aneurisma No sistema circulatório Estava com os rins Paralisados E teve uma perfuração No intestino E aí Ela contraiu O Covid Ou seja Essa pessoa Estava E aí Na verdade Foi a cunhada A cunhada dele Contratou esse pacote De 15 Sessões Acho que foi No segundo dia Ela me mandou Uma foto Que o médico Tinha mandado Para ela Uma foto Do cunhado E começava Assim O médico Não sabia De nada Como que era Parece milagre Uma imagem Vale mais Do que mil palavras Sacamos a sonda Ou seja No segundo dia Teve Alguma coisa Diferente Para o médico Falar Parece milagre O médico Não sabia O que estava acontecendo Então O que é isso? É uma junção Da medicina tradicional Com a gente Trabalhar esses cortes Perfeito Queria que você falasse Um pouco mais Eu acho que Acabei te cortando Sem querer Sobre essa questão Do sistema Do benefício Para o sistema Imunológico Eu lembro Que você estava falando Um pouco antes Que Acaba sendo Consequência Né Pelo bem-estar Provocado Pelo autoconhecimento Provocado Pela liberação Dessas energias Né Que às vezes Ficam soterradas Energias negativas O sofrimento A raiva E que E que a liberação Dessas energias Também Permite Um benefício Para o ser imunológico Para a saúde Queria falar Acho que eu te cortei Naquele momento Que você falasse Um pouquinho mais Sobre isso Tá Não Você não me cortou Mas Eu vou Eu vou sair um pouco Do Né Da parte Científica Tem provas Isso a gente encontra Na plataforma Proibiné E tal Mas Qual é o Entendimento Dessa Medicina Integrativa Qual é o Entendimento Do holístico Né O nosso sistema Bom Os nossos chakras O que que são os chakras São esses centros De energia É onde Só lembrando O corpo O meu corpo vital Ele é responsável Pelo meu sentimento Né Então Quando O meu sentimento Quando eu Produzo um sentimento O meu corpo vital Produz esse sentimento Ele colapsa No meu corpo físico E o meu corpo físico Recebe uma sensação Então Cada sentimento Ele é responsável Por um chakra Uma roda de energia É onde colapsa Esse sentimento No corpo físico E ele tem Ligação Com o órgão Então A gente tem Sete chakras Principais Isso Nas escrituras Védicas Dos Vedas Escrituras Hindu Sagradas Já se relata Há mais de Oito mil anos Na Kabbalah Que é a filosofia Judaica Também já se relatava Esses chakras Então Esses chakras Eles são Eles são As rodas de energia Que recebem Esses sentimentos E A minha mente Ela cria Significado Que ela gera A emoção Errônea Desse sentimento E bloqueia Esse chakras Então basicamente É isso O sistema Imunológico Ele está Diretamente Ligado Com o nosso Chakra cardíaco Qual que é o sentimento Do chakra cardíaco É o amor É o amor incondicional Então o que é o amor Incondicional É o amor sem condições Quando eu passo A me aceitar Com as minhas Imperfeições Quando eu passo A me amar Com as minhas Imperfeições Eu aceito O outro Com as imperfeições Dele Eu aceito O que a vida Está me oferecendo Como algo Que Como um mestre Que eu aprendo O que ela está Me ensinando O que acontece Com o nosso Sistema imunológico O nosso Sistema imunológico Assim como a nossa Mente Ele precisa De um descanso Qual que é o descanso Da nossa mente Ela precisa dormir Senão a gente Enlouquece A gente medita Para a gente Ter controle Dessa mente Né E ela fica Muito mais potente Quando a gente Precisa usar O sistema imunológico É a mesma coisa Quando a gente ama Quando a gente está Nesse preenchimento Interno Do amor O sistema imunológico Ele descansa Eu não vejo O outro Como o meu inimigo Eu vejo o outro Como fazendo parte Então ele descansa E quando esse sistema imunológico Ele precisa trabalhar Ele está muito mais potente E o que o reiki é? Ele é a energia universal Ele é a energia Que equilibra isso Ele é a energia do amor A nossa mão Ela tem ligação direta Com os chakras Principalmente Com o chakra cardíaco Então quando eu imponho A mão Canalizando essa energia O meu chakra cardíaco Ele expande Quando eu estou com medo Ele contrai Então quando ele expande Eu estou aplicando Eu estou treinando Eu estou expandindo isso Eu estou dando Um descanso Para o meu sistema imunológico Ele se fortalece Respondeu Respondeu Com certeza Com certeza Eu vou fazer Mais duas perguntas Antes das considerações finais Nosso tempo já vai acabar Daqui a pouquinho Uma pergunta Que eu tenho para te fazer É sobre Sobre a questão Da formação Você falou um pouco Que em geral As pessoas procuram Por duas Uma pela terapia integrativa E outra Por uma questão De formação De autoconhecimento Às vezes Nem formação No sentido profissional Mas formação No sentido De autoconhecimento Queria que você falasse Quanto tempo Leva Quais são Você falou Desses níveis Esses níveis Enfim Que você explicasse Um pouco Esse processo De formação Esse tempo De formação Varia de mestre Para mestre De quem repassa Esse conhecimento Eu coloco Um intervalo Que eu Pelo meu entendimento Pela minha vivência Tem mestre Que dá tudo junto Para mim Não funciona Então O meu entendimento Do que eu vivi Eu preciso De um intervalo Por quê? O nível 1 Você É como se você Você se torna Um canalzinho E a sua Expansão De consciência Ela limpa Você passa Por um processo De limpeza De emoção É como uma faxina Então você vai fazer Uma faxina Nesse corpo físico Mas essas emoções Elas vão Ser liberadas Para transmutar Então eu acho Muito importante O intervalo Do 1 para o 2 De 21 dias Daí você me pergunta Por que esses 21 dias? Eu senti muito Esses 21 dias em mim 21 dias é o que o mestre Usou para receber Essa iluminação De receber Como se usar Esse símbolo Mas a média Que a gente leva Para limpar Cada chacra Das emoções São 3 dias Então se a gente Tem 7 principais É 21 dias É um processo De limpeza Faxina E aí você está pronto Para fazer um 2 Ou não Ou você pode perceber Que você pediu um tempo Maior Cada um tem um tempo Cada um tem um tempo O meu tempo É diferente Travou um pouco Deve estar voltando Já Gente Só guardar Voltou 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 Você estava falando Que cada um tem um tempo Para Para fazer essa limpeza Exatamente Mas eu entendo Que é muito Salto E você processa Mentalmente Do que Quando nunca Essa energia Mas eu acho Que o mínimo É o 2 E o 3 E o 3 É o que eu sinto Então eu peço Esse intervalo De cada um E aí o nível 3 Ele é o 2 E o 2 Eu vejo Um mínimo De 7 meses Para poder me passar Esse conhecimento Tem médico Que faz 5 anos É É muito individual De cada um Mas se você tiver Uma outra terapia Até lá Esse processo Ele realmente É muito rápido E funcionador De uma maneira Muito mais médica De uma maneira Muito menos Sofrida A terapia Você faz muito Minha outra pergunta É no caso De pessoas Que vão buscar É outro Você falou Em dois tipos Que vão buscar Como terapia Né É Qual que é A periodicidade Né De encontros De sessões Ou isso Vai variar muito Das necessidades De cada um É Como é que se estabelece isso Igor O que eu percebi É que eu não faço Mais uma Individuada Porque A pessoa que faz uma Eu costumo falar Quando você vai no médico Ele te passa um antibiótico Ele te passa um comprimido Não Ele vai te passar 15 Eu acho O mínimo 10 15 Ideal Para a gente Sentir alguma coisa Mas ok O mínimo é filho Né A pessoa realmente Já começa a sentir Alguma coisa E as nossas emoções Elas são geradas De várias Ou menos Agora por exemplo Eu estou com muitos De que eu morrer Com o meu fundo Estou aqui Na terceira live Então assim É uma emoção Está ótimo Eu preciso trabalhar Essa emoção Aqui é uma emoção positiva Mas daqui a pouco Eu vou ter uma emoção Ao longo do meu dia Vai ter uma emoção negativa Então é como escovar o dente Eu preciso escovar meu dente Todos os dias Eu preciso tomar banho Todos os dias Por isso que Eu bato na tecla Do curso Eu ia até um Terapeuta No caso de rei Ah ok Eu estou fazendo A terapia Ela está me ajudando A limpar Mas eu fazer isso Para mim É como escovar o dente Não é alguém Que está vindo escovar meu dente Não é alguém Que está vindo me dar um banho Eu estou tomando banho Todo dia Eu tenho Propriedade Do que eu estou fazendo Muito bom Então a gente já está No finalzinho Da nossa live Queria que você Para não ficar aquela coisa Já Atabalhoada De terminar Queria que você falasse um pouco Considerações finais Assim Se você quiser falar mais alguma coisa Que eu deixei de comentar Queria que você falasse um pouquinho Foi De qualquer maneira Foi excelente Gostei muito Acho que aprendemos muito Com você Sobre as terapias integrativas Sobre o reiki Mas queria te dar a palavra Para você concluir Bom Primeiro eu quero Te agradecer A maneira como você Conduziu Porque você realmente Me deixou muito Tranquila Apesar das borboletas No estômago Eu realmente consegui Ter uma tranquilidade E uma sintonia Muito gostosa Então eu quero te agradecer Bom A conclusão A conclusão É da pandemia Eu assemelho muito A pandemia Ao que eu vivi Lá atrás O que a gente começou A live Que eu contei A minha história Então é exatamente isso Que a gente está vivendo Todos nós Estamos vivendo Lutos E aí eu Fico pensando Quantos sonhos Vão deixar de ser sonhados Quantos sonhos Vão deixar de ser Realizados Por medo Do que a vida Está oferecendo Por não aceitação Do que a vida Está nos oferecendo Quantas vidas Vão passar A ser sobrevividas Vão perder um sujeito Então Isso é uma coisa Que desde quando Começou a pandemia Foi a primeira coisa Que veio muito forte Em mim Eu falei Meu Deus E E agora Assim O número De depressão De problema De saúde mental Aumentou muito Mas isso já vinha Quem está desencadeando Agora É porque já vinha E chegou aqui E desencadeou Mas a nossa Pandemia maior Está por vir Sim Né Porque você vê Eu vivi tudo aquilo Quando eu tinha 18 anos Eu sobrevivi Até com 40 Sei lá Estou com 44 42 Eu desenvolvi uma depressão Violenta Então eu sobrevivi Então eu sobrevivi Por um bom tempo Sem porquê Então a pandemia Pior ainda está Por vir Antes da pandemia A gente A principal causa De afastamento No trabalho Já era Depressão A terceira Principal causa De suicídio Entre os jovens Né A terceira Principal causa De morte Né Já era suicídio Entre os jovens O que é isso É a saúde mental Né Então A Fiocruz Acho que Eu não lembro Qual Qual site Que eu vi Mas exatamente A Fiocruz O gap é grande Mas falava Que de um terço A metade Da população Vai vir A sofrer Problemas De saúde mental A OMS Já está aletando Sim A pandemia Ainda está por vir Então Quem são Essas pessoas Sou eu É você É um filho É um pai Né E São exatamente As pessoas Que constroem Uma economia Exatamente Né E fazem O mundo Girar Então A gente Não tem mais tempo A gente realmente Chegou Num momento Crucial A gente não tem Mais tempo De olhar Só pro fora Né E o que Como que o reiki Entra nisso O reiki É uma ferramenta Muito completa E como eu te falei Ele realmente Te permite Equilibrar Esse sono Né Te permite Colocar em contato Com esse sono E se atrelado A outras terapias O salto é muito grande É Mas o reiki Realmente É uma oportunidade De trabalhar Todo esse sistema Porque a gente Não tem mais tempo Não tem mais tempo A perder Exatamente Essa sensação Não Mas é muito bom Estou falando Essa sensação Também Que eu também tenho Desse contexto De pós-pandemia Em vários níveis Sociais Econômicos Psicológicos São São Desafios Muito grandes Tão ou maiores Do que a gente Vai viver Nesse contexto De pós-pandemia Precisamos E precisamos Manter solidariedade Manter união Manter A defesa Da vida A importância De aliar Estar aliado Com a ciência Enfim Acho que Muito obrigado Carla Por essa manhã Começar Com essa energia Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Acho que Você conseguiu Transmitir Para todos E todas Que estão aqui Eu posso Testemunhar Uma energia Muito boa Positiva Uma tranquilidade Uma calma Para lidar Com temas Que não são Não são fáceis Como esse Da pandemia Então Muitíssimo obrigado Por explicação Por compartilhar Seu conhecimento Sua experiência Com a gente E para quem Não pôde assistir A tudo A live Vai ficar disponível No IGTV Do Memória da Eletricidade E também No canal Do YouTube Da Memória da Eletricidade Tá bom? Carla Mais uma vez Muito obrigado E obrigado A todos E a todos Que estão aqui Muito obrigado A todos vocês Augusto Claudio Arthur E você Obrigado Querida Muito obrigado Beijo grande Beijo Tchau Tchau Obrigado Tchau Tchau Tchau